Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Olha gente, amanhecendo o dia. É quatro e pouco da manhã gente. Não é cinco horas ainda não. Me levantei três e meia da manhã, me ajeitei. Aqui é o sumido. A varroura. Isso aqui é porque tem uma luz do poste aqui, aí está clareando. Olha os curral. Está descer o galo aqui. Dormindo por ele. Não vou ler a chave. Não vou ler a chave. A barra. A barra. A barra. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. se for a petter e sai de petter né? é isso 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 é o mineiro é isso é isso você dá um banhozinho nele? não é ó chegando perto pra receber aí bem ele que é natureza boa você já notou se é manhoso não? não é não é uma de igreja danada eu bato nele ele saca pro lado agora tu que é acostumado a mançar a garrota aqueles que que o caba pega ele que ele já vai logo se deitando é que ele não é muito bom pra carroça não não porque um bicho daquele ele se judeia muito judeia muito com você pra você almoçar e é melhor você agora você pega um bicho brabo quando você bota ele ele sai por cima de tudo e ele se almoça bem ligeirinho você quer brigar com você mas ele não fica se acuando né? esse dá bom dá bom é ligeiro você almoçar esses dois palitos você almoça quando ele pega ele vai no boi maior o Hugo disse que pegou quatro nelori pra dar pra acertar um o boi manhoso eu amancei um do time meu nelori ele era maior do que esse ai quando eu amancei no garrotão o pai chegou naquela linha no rio ele era bom demais ele só tinha um defeito pra você botar a rédea nele aí uma banha mas depois que você botasse a rédea nele você acabava o boi aí aí eu fui arrimar esse dirente só pra lá pode eu sei ah tá lá enquanto eu to amassado uma rei olha lá isso é costum é porque sai empurrando ele ai do currado o bezerro meu tava com a canelola é manso manso mas tem um dia que se arrumou fui buscar ele no cercado ele dando em mim até em casa agora aqui pode botar uma mulher um pacabafo mas tu sabe o que é esse nelori ali quando amansar mesmo a gente vai ficar mais manso que isso ai só isso só isso eu não vou estar de castar esse boi esse boi aqui ele não é castado não então os caras estavam com ele eu não vou castar não não deve estar barato é um dia que ele quiser ele não quiser é é aqui aqui ó paiano naquele dia tem duas vagas a veteira hein tinha uma raca boa outra raca minha ai estava com uma seca medonha ai eu apertado por ração ração muito cara e sem ter palmas para comprar. Aí eu fui trocar em três novos dias. Três novos dias, solteiro. Aí soltei lá no secadar novos dias. Não me arrependi não, nem estou achando porque o gado está lá, mas é porque ela é bonita. Sim. Eu rendi ela ao cabo, eu falei, suga minha raça. Eu digo, rapaz, eu garoto 15 litros na raça, estou tendo 15 litros, agora dentro da minha raça, a raça dá mais. Deve ser garante, ele garante, se a raça não der o leite, pode estar na raça, se a pessoa não der a raça. Aí ele errou para lá, arrochou... Olha o boi. Arrochou... Arrochou para... Arrochou palma. Deixa eu ver esse lado aqui. Para falar. Arrochou palma, sonho, capim verde e pacha na raça. A raça estava dando 21 litros de leite lá. Aí ele ligou para mim e disse, Ah, aquele filho do Manoel Júlio, aquele do gado lá. Sim, o do carro branco lá. Sim. Aí ele ligou para mim e disse, Ah, rapaz, me rende aquela outra, eu digo, não rende não. Porque se eu render, eu fico excelente para os meninos. Não rende não. Mas rapaz, que raça boa, eu digo, é boa, graças a Deus. Eu só acho que vão render um toque, porque o cara vai achar mais do que eu disse a ele. É, eu também sou assim. Isso para não estar ninguém reclamando, né? É, porque é muito chato você... Eu não gosto. Falar a verdade, eu não gosto. Se você for para um troço, eu garantei esse boiá, você... Dinha? Esse boiá é manso, tipo, terra de calça. Você pode estar um menino para tabaco. Aí você bota um menino e não põe eles para um watch. É. Se tem cabo aqui, pode, com ninguém. O cabo é servido, não. Tem cabo que não liga, não, né? Eu só vendo. Se tiver defeito, eu já não gosto de vender troço com defeito. E se o cabo quiser apanhar, eu digo defeito. É. Eu também digo. Isso eu... Fala aqui no outro. Eu disse... Não é um dedo que falta, quer dizer, na boca da vaca, que o cabo disse. E se não for na boca, é aonde. Mas até um dedo que faltar, eu digo. Porque você vai vendo uma vaca faltando um dedo e não diz para o cabo. O cabo vai chegar lá, quando vai olhar, vai um moído, né? Eu tinha um cabo que faz tempo. Acabou que eu fui comprar uma raca na rua. A feira, quando tinha a feira de gado, era ainda tinha em cima, ainda perto do mercado. Aí eu cheguei com uma raca feita lá, o cabo disse, eu disse, era até de Juarez o nome do rapaz. De Juarez. E esse arraqueiro disse, foi que essa raca dá certo de filete, que o garoto é de 7 litros de litro de litro. Agora a raca é magra, morta. Olha a rota, deixa o tamanho de pé aí. Aí eu tinha um boi que eu, trabalhava só por eu, não queria trabalhar mais. E ele está passando por lá. Está entrando. Aí, eu deixo aí, eu, para apanhar a raca. Eu só sei que eu troquei essa raca, mas ele no boi, parece que em sete sacos de feijão. Aí, fui essa raca para casa, no sábado. Quando foi no domingo, eu escrevi a raca deu ciclito. A raca viajada de feira, né? E fui indo, fui indo, para encurtar a história, eu cheguei a tirar até 11 litros de leite da raca lá em casa. 11 litros. Aí, vendi ela depois a um cava. Ele disse, a raca dá 10 litros. Ela dá uma marca. A cava trouxe ela para a rua, para o açude da rua, dando capim verde e pás, mas ela chegou a dar 16 litros na casa do cava. Sim. O cava até hoje, tem a cimento do gato dela lá, a filha dela. Ela morreu. Morreu não, os cava roubaram ela, mataram ela, ela em dia de Paris. O que? Queixaram o fato com o bezerrão lá no, saí cá e disse, leio, mata a raca. É um crime, né, rapaz? Mas eu não gostei de fazer esse negócio, porque o caba, está me pegando no meu moco, todo. É, não presta não. Se inscreva no canal, Binho Universo, deixa o like e compartilha.